O mesmo colega advogado, doutor Fábio Timbó, diretor da Ordem dos Advogados do Ceará, em nome de quem eu convido a toda a diretoria da Ordem para comparecer na próxima sexta-feira, dia 10, ao meio-dia, ao almoço das sextas, que nós vamos realizar nas cercanias do Palácio da Abolição para reivindicar a sua excelência, o senhor governador Camilo Santana, que vete este projeto criminoso do Tribunal de Justiça, que passou pela Assembleia com a aprovação da maioria dos deputados, com o objetivo de fechar comarcas e fechar unidades dos juizados especiais criminais em Fortaleza. Então, eu convido toda a diretoria da OAB para participar do nosso almoço das sextas no Palácio da Abolição.